Hoje eu vim ensinar a importar iPhone dos Estados Unidos, seja esse 13 Pro lacrado na caixa, tu também pode importar iPhone usado, aqui tem o iPhone 11, aqui também tem o iPhone XR, ou tu pode importar qualquer outro modelo de iPhone. Enfim, antes de começar o vídeo eu só quero falar que não. Eu não sou daqueles caras falando, compre meu curso que eu vou te passar a fórmula mágica pra não ser taxado, ou então, compre meu curso que eu vou te passar um frete aéreo exclusivo sem taxação, tu nunca vai ser taxado, até porque essas coisas não existem. Enfim, assistindo esse vídeo tu vai adquirir todo o conhecimento necessário pra importar iPhone dos Estados Unidos e também algumas técnicas pra tentar não ser taxado, porque não existe uma fórmula 100% eficaz de não ser taxado. Então eu não tô aqui te passando falsas esperanças, nem nada do tipo, eu tô aqui pra ser bem realista. No mais é isso e bora pro vídeo. Então primeiro de tudo tu deve saber que as empresas dos Estados Unidos não mandam produto pra fora dos Estados Unidos. Pra isso a gente vai precisar de uma redirecionadora. Empresas redirecionadoras basicamente tem um galpão nos Estados Unidos, eles recebem as encomendas pra ti, dependendo do produto eles também podem testar pra ver se tá tudo funcionando antes de mandar pro Brasil. Depois tu pode consolidar tudo em uma caixa, ou separar por caixas e mandar pro Brasil. Pra isso eu vou recomendar o WeGetToYou. A WeGetToYou tá no estado de Oregon, inclusive, que é um estado que não cobre imposto nas tuas compras dos Estados Unidos. Então, clica no link aí da descrição, tu vai ser redirecionado pra WeGetToYou. Feito isso, é só clicar em Cadastre-se aqui em cima. E é bem simples, tu vai botar teu primeiro nome e sobrenome, teu e-mail, confirma teu e-mail, tua senha, confirma tua senha, clica em Criar Conta e pronto, simples assim. Feito isso, tu vai ser redirecionado pra essa página, onde aqui nesse canto tu pode ver teu endereço nos Estados Unidos. Então, sempre que tu faz uma compra, tu envia pra esse endereço aqui. Inclusive, tu pode importar mais produtos, obviamente, não só iPhones. Tu pode vir aqui em Guias de Compra, aqui no canto, e aqui tu vai ver todas as categorias e as lojas recomendáveis e confiáveis dessas categorias. Então, antes de tudo, eu vou te ensinar a comprar o dólar da forma mais barata possível. Pra isso, é só baixar a Nomad clicando no primeiro link da descrição. Clica pra se registrar e tu pode abrir tua conta Nomad americana em dólares com documentos brasileiros, ou seja, RG, CNH ou outros documentos. Então, começa a se registrar e quando chegar nessa tela de código de convidado, digita Guga10, que assim que tu fizer tua primeira transferência de reais para dólares na Nomad, tu vai ganhar 10 dólares de bônus. E o melhor de tudo é que esses 10 dólares de bônus tu vai poder usar tanto pra fazer compras, quanto se tu quiser sacar no futuro. Então, baixasse a Nomad, usasse o cupom Guga10, agora olha só como é fácil comprar dólares. Pra isso, tu vem na Nomad, toque em Adicione Dinheiro aqui embaixo, e Adicione Dinheiro na sua conta Nomad nos Estados Unidos. Aqui, tu pode preencher o valor que tu quer depositar. Feito isso, clica aqui em Continuar, vem até aqui embaixo, clica em Confirmar e ver dados para TED. Feito isso, tu vai ter que transferir o exato valor em reais que fala lá em cima, pra essa conta aí, de uma conta da tua titularidade. Lembrando que tu pode transferir por PIX usando dados bancários. Então, aqui em um banco, eu botei todos esses dados pra transferir por dados bancários por PIX. Feito isso, é só clicar em Transferir. Feito isso, é só esperar um dia útil que o dinheiro já cai em dólares na tua conta da Nomad. Aqui no meu caso, eu já comprei o iPhone, então minha conta tá zerada, mas olha só. Suponha que tu adicionou os dólares aqui, tu clica em Cartões e vem em Cartão Virtual. Aqui tu vai ter um cartão virtual, literalmente, né? Tu vai ter os números do cartão e tal, pra te poder fazer tuas compras online. Então, tem vários lugares que a gente pode comprar iPhones, principalmente usados ou recondicionados, como por exemplo, Swap, Backmarket, Trademore, Gazelle e vários outros. Ou principalmente, o eBay. Cara, o eBay é como se fosse um mercado livre dos Estados Unidos e tem muita, muita gente e empresa vendendo lá. Então, como lá tem realmente muita gente, as chances de tu conseguir um preço bem melhor do que nos outros lugares é bem maior. Então, por mais que eu tenha falado todos esses outros lugares, eu realmente te recomendo bem mais o eBay. Aqui eu tô na minha conta, então aqui a gente pesquisa pelo modelo que a gente quer. Por exemplo, no meu caso, o iPhone 11. E tem uma palavra mágica pra fazer com que esse modelo funcione no Brasil. E essa palavra é Unlocked. No meu caso, como eu registrei minha conta com o endereço dos Estados Unidos, meu eBay tá em inglês e o valor em dólar. Porém, provavelmente, teu a primeira vez que tu entrar, dependendo do endereço que tu botar no registro, vai tá tudo em português e em reais. Mas, de qualquer forma, os produtos estão todos ou quase todos nos Estados Unidos. E tu vai ter que pagar o valor em dólar. Só um detalhe que eu tinha editado iPhone errado aqui em cima. Agora tá certo. iPhone 11 Unlocked. E basicamente, aqui estão todos os modelos disponíveis. A gente clica aqui em Buy It Now, porque no eBay também tem leilão. E eu não recomendo muito leilão, a não ser se tu seja bem paciente, mas tu pode acabar pagando mais caro. Então, se tu quiser simplesmente comprar sem ter dor de cabeça, clica em Buy It Now. Aqui, a princípio, vão aparecer vários iPhones de preços variados. A gente pode clicar aqui em Best Match e botar em Price Plus Shipping, Lowest First, ou em português, Preço Mais Frete, Menores Primeiro. Vão aparecer vários iPhones realmente baratos, mas a maioria deles vão estar com algum defeito, como, por exemplo, iCloud bloqueado, não funciona Face ID e etc. Geralmente, quando a gente pesquisa por um smartphone e já aparece uns produtos recomendados, digamos assim, tu vai achar basicamente naquela faixa de preço. Tu pode achar um pouco mais barato, mas a maioria dos produtos que vão estar em boa condição, desbloqueados, que vão funcionar no Brasil, vão estar mais ou menos naquela faixa de preço. Mas, de qualquer forma, se tu quiser um pouquinho mais barato, tu clica aqui, bota preço mais frete, os menores primeiro, e vai dando uma garimpada aqui. Entra nos anúncios, lê as descrições, por exemplo, nesse modelo aqui. Ó, aqui já está escrito que a condição dele é para partes ou não funcionando. Então, tu pode abaixar aqui, geralmente aqui na descrição vai falar um pouco mais de, por exemplo, quais são os defeitos ou o que está acontecendo com o smartphone. E também uma dica é sempre tu vê nos anúncios se vai ter esse top-rated seller ou vendedor bem avaliado, porque geralmente são os vendedores que fazem um grande volume de vendas e, consequentemente, conseguem ter um dos menores preços para produtos que estão em boas condições. Então, vamos ver esse aqui, por exemplo. Aqui em Carrier, tu vai selecionar Unlocked, tá? GSM Unlocked ou GSM mais CDMA Unlocked. Aqui embaixo está Verizon Unlocked, mas eu não recomendo. Sempre bota ou Unlocked ou Factory Unlocked ou GSM Unlocked. Aqui em Storage Capacity é o armazenamento, então eu vou selecionar 64 GB. E aqui tu pode selecionar a cor também, por exemplo, branco. Aí o valor vai atualizar. E aqui também, rolando aqui para baixo, tu vai poder ver mais detalhes dele, como, por exemplo, algumas especificações, e meio tá limpo. Aqui, ó, estão inclusos nessa compra o celular e o carregador e cabo não originais. Ou seja, não estão inclusos um chip, os fones, nem a caixa original. Vai vir só o celular e um carregador que não é original. Aqui tem mais informações, condições muito bom. A tela pode ter alguns pequenos arranhados e assim por diante. Cada vendedor vai ter uma descrição um pouco diferente, mas é basicamente essa base. Inclusive, se tu quer saber se o vendedor é realmente confiável, ó, tem esse Top Rated Seller. Mas caso tu achar um anúncio que não tem isso aqui, não tem problema. Tu vem aqui, ó, vão ter várias lojas diferentes. Tu vê aqui dentro dos parênteses se tem um número consideravelmente grande. Aqui são o número de avaliações. E aqui embaixo, quantos por cento de avaliação positiva. Nesse caso, 99.2% de avaliação positiva. Então esse aqui é um bom vendedor, tu não vai ter problemas. Então tu pode adicionar o carrinho, pra adicionar mais produtos ao carrinho, é só clicar em Buy It Now ou Comprar Agora. Aqui ele vai oferecer um plano, mas como a gente não mora lá, não obrigado. E aí é só finalizar a compra. Agora eu também vou te ensinar a ganhar cashback. Cashback é uma coisa bem famosa que eu acredito que começou nos Estados Unidos, já existe no Brasil também. Tu provavelmente já ouviu falar se tu compra online. É basicamente uma extensão que tu ativa quando for fazer uma compra. E só por tu ter ativado essa extensão, como ela é afiliada ao site que tu tá comprando, tu vai ganhar uma porcentagem do valor da tua compra de volta. Então se registrando pelo link da descrição, tu vai ganhar um bônus de 10 dólares e olha só como que ele funciona. Tem que se registrar pelo link da descrição, feito isso, tu deve ganhar 10 dólares em cashback. Ou seja, tu vai se registrar, vai ativar a extensão quando for fazer tua compra e tu vai ganhando cashback. Assim que tu acumular 10 dólares de cashback, tu vai ganhar mais 10 dólares de bônus, porque tu se registrou pelo link da descrição. E tu vai poder sacar no total 20 dólares de cashback por Paypal. Então tu bota teu e-mail aqui, continua com o cadastro. Então assim que tu se registrar, tu vai dar de cara com essa tela, adicionar essa extensão aqui no navegador, clica em adicionar, faz o login e pronto. Assim que tu adicionar o Bifrugal, quando tu entrar no site parceiro, tu clica aqui e ele vai aparecer essa janelinha, olha só. Se eu clicar aqui e finalizar minha compra, pela página que ele me redirecionar, eu vou ganhar 5% da minha compra de volta. Então, se eu comprar um produto de 100 dólares, eu vou ganhar 5 dólares de cashback. Ganho bastante cashback e quero retirar, eu venho aqui na minha conta, Payouts. Aqui eu seleciono o jeito que eu quero ser pago, nesse caso eu quero por Paypal, eu boto o meu e-mail e clico aqui em Request Payouts. Feito isso, eles vão transferir esse valor pra minha conta do Paypal. Então lembrando, só se registrar aí pelo link da descrição. Então, tu já achou o produto que tu quer em comprar já, adiciona ele ao carrinho. Ou então, se já arrematasse ele num leilão, ele vai automaticamente pro teu carrinho. Então agora eu tô aqui na página do eBay, eu já arrematei um produto, inclusive ele já tá aqui no meu carrinho. Antes de tudo, não esquece de ver se o Bifrugal tá ativado. Como eu já falei, é uma extensão grátis que vai te dar cashback, mais 10 dólares de bônus, se tu se registrar pelo link da descrição. Então, como eu cliquei aqui, dá pra ver que o meu já tá ativado. Se tu não tá ativado, vai ter um botão verde escrito Activate Now, ou ativar agora, é só tu clicar e pronto. É um negócio completamente grátis, vai te dar 10 dólares de bônus pra primeira compra, vai te dar cashback pra todas as tuas compras. E é completamente de graça, então não tem por que não ativar ele, né? Então só pra lembrar, tá no link aí da descrição pra te se registrar. Pronto, o Bifrugal é ativado, o que a gente faz agora? Eu vou vir no carrinho, aqui tá o meu produto, o valor dele foi 420 e o frete vai dar 10,65. Então aqui é só clicar em Go to Checkout. Aqui eu já tenho um cartão de crédito adicionado, mas eu vou te ensinar a adicionar. E pra adicionar o teu cartão da Nomad é super simples, a gente vem aqui em Add New Card. E pra adicionar o teu cartão da Nomad pra fazer pagamento tanto no eBay quanto em qualquer outro site é muito simples. A gente vem aqui no aplicativo da Nomad, clicamos em Cartões aqui em cima, Cartão Virtual. E aqui vão aparecer os dados do nosso cartão virtual, então é só tu copiar aqui. Por exemplo, o número do cartão é o número que tá aqui. Expiration Date é a validade que tá aqui. E Security Code é o código que tá aqui. Aí First Name é o teu primeiro nome e Last Name é o teu último nome. Aqui em Billing Address, tu vai botar teu endereço da WeGetToYou. Aqui é o nome da rua, complementa se tiver, cidade, estado, CEP e o número de telefone. E clica em Done. Aqui pra mim já tem o endereço da WeGetToYou salvo porque eu já fiz algumas compras. Contudo, o teu provavelmente vai tá pedindo pra adicionar um novo endereço. Então aqui em Country a gente vai deixar Estados Unidos. First Name tu vai botar teu primeiro nome. Last Name tu vai copiar o teu sobrenome juntamente com o código que tá aqui do lado. Porque é esse código que vai fazer eles identificarem que a encomenda é tua e adicionar na tua suíte da WeGetToYou. Aqui em Street Address é o endereço. Então é só copiar isso aqui e colar aqui. Street Address 2 a gente pode botar como complemento também a nossa suíte. Aqui em Cidade a gente vai copiar a cidade que tá aqui. E cola no Ebay. State a gente vai lá embaixo. Botamos o mesmo estado que tá na WeGetToYou. No caso é Oregon. E zip code é o CEP. Então é só copiar aqui e botar aqui. Aqui em Phone Number a gente pode simplesmente copiar o número da WeGetToYou. Nesse caso tá aqui embaixo no telefone. Então é só copiar esse número. Feito isso é só clicar em Add e pronto. Pronto, já adicionei meu cartão. Já adicionei o meu endereço na WeGetToYou. Agora é só clicar em Confirm and Pay. Nesse caso aqui acabou dando erro na hora de usar o meu cartão. Então o que a gente vai fazer pra solucionar isso? A gente vem no Paypal. Se tu ainda não tem conta no Paypal é bem simples de se registrar. A gente vem aqui embaixo em Bancos e Cartões. Adicionar Cartão ou Banco. Adicione um cartão. E aqui a gente seleciona Débito. E preenchemos todos os dados do nosso cartão da Nomad. Inclusive com o mesmo endereço que tu registrou na Nomad. Feito isso é só clicar em Adicionar Cartão. No meu caso meu cartão da Nomad já tá registrado aqui embaixo. Então agora eu vou vir aqui no Ebay. Em vez de botar em Add New Card eu boto Paypal. Clico em Pay with Paypal. Aqui vai tá o exato valor. 430 e 65 igual lá atrás. Aqui tá o meu cartão da Nomad. Como eu só tenho ele, ele tá selecionado automaticamente. Então é só clicar em Pagar agora. E pronto. Nossa compra foi realizada com sucesso. Agora é só esperar o vendedor enviar. E esperar chegar no Get2You. Enfim, o produto chegou. Eu recebi um e-mail do Get2You confirmando que chegou a minha caixa. Então vindo aqui no Get2You, eu venho aqui em Caixas Recebidas. E a princípio vai aparecer só assim ó. A caixa e uma foto de todos os produtos que vieram dentro. E a princípio eles não vão tá cadastrados no estoque. Até porque como a gente viu ali na caixa, ele veio uma capinha com carregador, o próprio iPhone e uma caixa. Então eles cadastram tudo de forma individual pra te montar a tua caixa como tu quiser depois. No caso eles cadastraram só o iPhone com o peso dele. Depois só os acessórios com o peso. E por fim, só a caixa com o peso. Mas isso é rapidinho. Não deve levar mais de um dia pra eles registrarem como estoque. Agora uma coisa bem interessante que a gente pode fazer antes de mandar pra nós. É fazer um teste. Ver se ele tá funcionando. Pra não chegar com surpresas pra nós. Pra isso é bem simples. A gente vem aqui do lado. Pedidos extras. Aqui por exemplo tem fotos adicionais. Onde tu pode ver mais detalhes. Tem o teste que ele vai só te dar um relatório. Falando se tá funcionando. O que que tá funcionando. E assim por diante. Tem um teste com relatório mais fotos. Onde eles vão dar esse relatório. E algumas fotos extras. Teste onde eles fazem o relatório. E o vídeo. E por fim o teste só com o vídeo. No caso aqui eu prefiro só o relatório mesmo. Eu já vi lá nas fotos que eles fornecem gratuitamente. Que eles estão em bom estado. Então é só clicar em selecionar aqui. Aqui tu seleciona o produto que tu quer testar. Aqui tá o iPhone. Então eu vou pedir pra testar esse iPhone. Eu clico aqui no quadradinho e próxima. Aqui tu pode botar alguma observação. Se tu quer que teste algo muito específico. E aqui tu vai selecionar. Se o teu produto é um iPhone ou um Android. Então iPhone. Olha só o que que eles testam. O Touch 3D. Touch ID. Microfone, giroscópio. Vários sensores aí. Inclusive Synlock. Pra ver se ele de fato tá desbloqueado. E tu vai conseguir usar ele no Brasil. Então a gente clica em próxima. E pra fazer esse teste. Ele vai descontar crédito da tua conta. Mas tu não precisa adicionar crédito antes. Como assim? Ele vai te deixar em débito com eles. Eu já tinha um pequeno débito aqui. Então vai descontar R$4,99. Eu vou ficar com esse valor total em débito. E assim que a gente for realizar o envio pro Brasil. Aí a gente vai pagar o frete. Mais esse débito que a gente tá com eles. Que no caso são dos testes. Então tu clica nesse quadradinho. Falando que concorda. E clica em pagar. Um dia depois a YouGet2You já mandou esse e-mail aqui. Falando que o teste já foi realizado. Então é só vir no dashboard da YouGet2You. A gente clica aqui no canto em pedidos extras. Depois a gente clica aqui em cima em ver pedidos. E aqui tá o pedido em questão. Aqui tá o smartphone. Então é só clicar em detalhes aqui no cantinho. E aqui vão ter todos os detalhes dele. Então aqui fala alguns detalhes sobre o smartphone. Aqui também. E o principal de todos pra mim. Como eu já falei aqui ó. Unlock. Então baixando aqui também ó. Ele passou no teste da bateria. A bateria tem 348 ciclos. E tá com a saúde de 91%. E pra comprar na Apple Americana. Vai ser um pouquinho diferente. Porque a Apple Americana. E outros grandes varejistas. Geralmente não enviam pra redirecionadora. E como que a gente vai tentar driblar isso? Bom, aqui no endereço. Ele fala que a gente tem que botar isso aqui como complemento. Geralmente se eles veem que tu bota um código depois do teu nome ou no complemento. Eles acabam não enviando. Né? Eles cancelam a compra e tudo mais. Então eu venho no site oficial da Apple. Aqui tu pode pesquisar exatamente pelo modelo que tu quer. Por exemplo, iPhone 13. Então como eu quero o Pro. Eu clico nesse primeiro aqui. Vai vir essa página de apresentação. Aqui no cantinho eu clico em Buy. Que é comprar. Então. Aqui é só escolher o modelo que tu quer. iPhone 13 Pro é o que eu quero. Se eu clicasse embaixo seria o 13 Pro Max. Aqui eu escolho a cor. Aqui eu escolho a capacidade. No caso 1 Tera. E aqui nessa aba onde aparecem várias operadoras. Tu clica aqui embaixo. Connect on your own later. E no caso é desbloqueado né? Pergunta se a gente tem um iPhone pra troca. Não. E one time payment. E aqui no Apple Care. Então clica em Add to Bag. Feito isso a gente clica na sacolinha aqui em cima. Clica em Checkout. E a gente vai vir pra essa página aqui. Então o que a gente faz? A gente vem aqui embaixo. Clicamos. E aqui a gente vai botar o zip code da WeGetToYou. E o zip code obviamente. Tu confere aqui onde tá escrito o CEP. Aí tu copia e cola. Clica em Aplicar. E clica em Checkout. Aqui tu tem que logar na tua Apple ID. Se tu não tiver é só se registrar. Também pode terminar o checkout sem entrar numa conta. Enfim. Vou continuar na minha Apple ID aqui. Eu seleciono essa opção pra eles entregarem lá no WeGetToYou. Clico em Continue. Aqui botar primeiro nome. Sobrenome. Sem o código, lembrando. Street Address. A gente vai copiar o endereço aqui. E fica tranquilo que só dessa forma eles já vão achar WeGetToYou. Que lá os endereços funcionam um pouquinho diferente. Aqui onde seria complemento a gente não vai botar nada. Zip code já tá aqui. Cidade Portland. Isso mesmo. Em Phone Number a gente pode simplesmente copiar o número deles e colar aqui. Feito isso, Continue para o pagamento. Aqui ele vai perguntar a forma de pagamento. Então eu venho em novo cartão de crédito ou débito. E boto os dados do meu cartão da Nomad. Pra isso é bem fácil. Eu venho aqui na Nomad. Clico lá em cima em cartões. E clico em cartão virtual. É só copiar os dados daqui. Pra cá. Beleza? Preenche tudo. Só vim aqui. Continue to review. Beleza? Tá tudo aqui. Já botei os detalhes do cartão. Meu endereço da WeGetToYou. Então é só clicar em Place Your Order. Pronto. Deu tudo certo. Eles vão mandar todos os detalhes em relação a compra. Pro meu e-mail. Então eu comprei e logo em seguida eu recebi esse e-mail aqui falando do código de rastreio e tudo mais. Eu posso clicar aqui em rastrear pacote, por exemplo. E aí eu vou ser redirecionado pra essa página. E aqui no cantinho vai aparecer um botão pra rastrear. Pra mim não tá mais aparecendo porque já fazem dois dias que o iPhone chegou. Enfim, eu comprei ele no dia 13 e chegou no dia 14. Ou então tu pode copiar esse código de rastreio aqui. Vim no site da UPS. Que é o correio que eles enviam. UPS.com. Colou o rastreio aqui e clica em track. Aí vai aparecer aqui ó. Entregue. Aqui na minha conta da IG2U não apareceu ainda. Então o que que eu faço? Claro. Primeiro tu tem que esperar no mínimo 48 horas úteis. Geralmente eles registram esse produto na tua suíte bem antes. Mas caso eles não tenham registrado depois de 48 horas úteis. Tu vem aqui em caixas recebidas. Aí tu vem aqui em encontre sua encomenda. Coloca o código de rastreio. Clica em localizar. E clica aqui em mover para minha suíte. E pronto. Já apareceu aqui na minha suíte. Mas na segunda compra aqui na loja da Apple eles cancelaram falando que não enviam para redirecionadoras. Ou seja, mesmo repetindo o que eu tinha feito na primeira compra que deu certo. Não deu mais certo. Então o que que a gente vai fazer? Vem aqui na IG2U. Clica em compra assistida aqui embaixo. Aqui tu pode simular os valores. Mas enfim. Vamos clicar aqui em fazer pedido. Aqui em nome da loja tu só bota o nome da loja. Se tu for comprar no ebay, bota ebay. E assim por diante. No meu caso eu vou comprar da Apple. Então é só escrever Apple. Então eu vou fazer a simulação do preço aqui. iPhone 13 Pro, Graffiti, 1Tera, Connection Later, One Time Payment. E 100 AppleCare. Dá 1.499 dólares. Então aqui eu colo o link da página do produto. Boto o valor total. Incluindo o frete. Como nesse caso aqui o frete é grátis. Então eu só vou botar os 1.499. Aqui em quantidade tu bota a quantidade. Feito isso, clicando mais aqui em cima. Eu vou botar cor, tamanho e também observações. E é tudo autoexplicativo. Aqui no tamanho eu vou botar que eu quero o 13 Pro de 1Tera. E em cor eu vou botar a cor que eu quero que é grafite. Em observações eu vou salientar mais uma vez que é o 13 Pro de 1Tera, grafite e desbloqueado. Feito isso é só clicar em próxima aqui embaixo. E tu vai vir para essa tela do resumo geral. Depois pode dar mais uma explorada nas demais funcionalidades. Caso tu queira comprar mais de um produto. Como no meu caso é só um produto, eu não preciso mexer em muita coisa aqui. Feito isso eu volto aqui para a minha dashboard. Clico aqui em carteira. Clico em comprar créditos. Tem alguns valores pré-definidos aqui. Mas vou clicar aqui em outro valor para adicionar o valor que eu quero. Nesse caso R$749,50. É só confirmar. Feito isso eu posso pagar com boleto ou transferência bancária. Inclusive posso pagar também com PIX. Que tem a confirmação bem mais rápida. Ou com cartão de crédito internacional. E como eu tenho os créditos aqui, eu vou pagar com cartão de crédito internacional. Então seleciona a opção que tu quer e clica em pagar. Então se tu quiser por boleto ou transferência, é só selecionar essa opção. Clicar em pagar. Tu vai ser redirecionado para essa página. Se tu selecionasse PIX, tu também ia ser redirecionado para essa página. A diferença é que tu pode selecionar se tu quer PIX, TED ou boleto bancário aqui embaixo. Se eu selecionar boleto, por exemplo. Ele vai me cobrar um valor. Se eu selecionar TED, ele vai acabar cobrando outro. E se tu selecionar PIX, ele vai cobrar um valor bem mais barato por causa das taxas aqui e tal. Como tu não vai ter conta, vai aparecer isso aqui do lado. Então é só tu botar teu nome, CPF, data de nascimento, celular, CEP e criar uma senha aqui para poder efetuar o pagamento. E se tu selecionou PIX, vai ser só copiar o código no aplicativo do teu banco. Se tu selecionou TED, é só fazer a transferência para os dados que eles vão te dar no final. E se tu selecionou boleto, é só imprimir o boleto que eles te deram e pagar num caixa eletrônico ou numa lotérica. Ou então é só pagar no aplicativo do banco. Bom, eu já paguei aqui e já estou com o saldo do valor total que eu quero. Então eu venho aqui embaixo em compra assistida mais uma vez, clico em ver pedidos. E clico no olhinho aqui do meu último pedido. Feito isso, é só vir até aqui embaixo. Aqui nesse campo do créditos em sua conta, dá para ver que eu tenho R$1.499. Então eu seleciono o valor total que eu quero pagar, clico em usar crédito. Feito isso, o botão pagar com créditos vai ser liberado. Então é só clicar aqui para finalizar o pedido. Feito isso, ele vai dar como pago. Então é só esperar alguns dias para que eles realizem a compra. E se tu tem alguma dúvida do porquê a gente tem que fazer isso caso a Apple não aceite mandar para a redirecionadora, é justamente porque nesse caso as pessoas da YouGet2You vão numa loja física da Apple para comprar, uma vez que a Apple não está querendo mais enviar para o endereço da YouGet2You. Então assim que eles realizarem a tua compra assistida, tu vai receber uns e-mails aqui, né, falando que recebendo tua encomenda no armazém e tal. E a gente pode vir aqui em estoque, onde está escrito uma unidade, clicar. E aqui vai ter nosso estoque, todos os produtos que a gente mandou para a YouGet2You. Então vamos lá, chegou o grande dia de enviar para o Brasil. O meu produto já chegou, eu já recebi o e-mail e tal. Então eu vou clicar aqui em estoque, uma unidade. Aqui vai estar o meu iPhone. Então eu vou selecionar ele e se tu tiver mais algum produto que tu queira mandar junto, lembrando que isso não vale só para iPhone, mas para qualquer produto, tu vai selecionando, clicando nesse quadradinho que tem aqui do lado. No meu caso só tem o iPhone, então eu vou clicar e agora eu clico em enviar. Aí eu vou vir para essa página, digamos, com um resumo aqui, dá para ver que o peso dele é 0.79 libras. Aí eles já somam o peso da embalagem que é de 0,24 libras, dando um total de 1.03 libras. Aqui eu clico em próxima, aqui eu deixo em enviar para meu endereço, porque dá de retirar na YouGet2You se tu for viajar para os Estados Unidos. Então eu vou selecionar o meu endereço aqui. Aqui em CPF ou CNPJ eu te falo, bota teu CPF, jamais bota teu CNPJ. Tem como tu selecionar essa opção para eles botarem teu nome como remetente, ou seja, como quem enviou. Mas eu deixo padrãozão pelo nome da YouGet2You mesmo. Aqui também dá para selecionar uma data para o envio da tua caixa, por exemplo. Tu já quer fechar e pagar tudo agora, mas tu só quer que eles enviem daqui a 10 dias. Enfim, tu pode selecionar aqui. Eu vou deixar o dia mais próximo. Clico em próxima. Aqui tem alguns serviços adicionais que depois tu pode olhar com mais calma. E esses serviços adicionais podem gerar algum custo a mais. Como por exemplo, uma caixa com fita extra para segurança, caixa com plástico bolha, e assim por diante. São adicionais e tu vai pagar um pouquinho mais. E aqui embaixo em observações eu só vou pedir para eles, por favor, enviarem na menor caixa possível. Quanto menor a caixa, pode ser que chame um pouco menos de atenção. Então eu sempre dou prioridade para isso. Clico em próxima e agora a seleção do frete. Tu pode usar o Package Standard ou Package Express. A diferença do Package Standard e do Package Express é que assim que eles chegam no Brasil, e depois que eles saem da fiscalização, o Package Standard vira PAC até a tua casa, e o Package Express vira SEDEX. Literalmente a única diferença. Não muda a chance de taxa, não chega mais rápido no Brasil, não passa mais rápido por fiscalização, nem nada assim. Package Standard e Package Express só tem a diferença assim que saem da fiscalização. E uma coisa super importante, eu não recomendo que tu envie caixas com mais de 6.6 libras, que é o equivalente a 3 quilos, porque caixas acima desse peso vão para a Receita Federal ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E essas duas receitas federais são extremamente chatas e rigorosas. Eles taxam quase tudo, isso é, quando eles não pedem comprovante do que que tu pagou e te taxam e te metem uma multa. Agora, encomendas de 3 quilos ou menos vão pela fiscalização de Curitiba, que é a fiscalização de pequenas encomendas. Pela fiscalização de Curitiba é bem tranquilo em relação à fiscalização do Rio e de São Paulo. Então eu clico em Próxima. Aqui é a parte da declaração. Se tu tem mais de um produto, tu clica em Adicionar Linha. Tu tem que declarar tudo que tem na tua caixa. Ah, mas vai aumentar a chance de taxa, não sei o que. Na verdade não. Na verdade vai dar problema se tiver muita coisa na tua caixa e tu não tiver declarado ela. Vale salientar aqui. Se tu tiver importando um produto lacrado, tipo um celular que vem com carregador e cabo junto, tu não precisa declarar tudo que vem dentro da caixa, só o produto principal, nesse caso o celular. Ou se for um headset, não precisa declarar todos os acessórios que vem dentro, só o headset. Mas, se botasse mais de um produto diferente na caixa, aí sim tu tem que declarar todos. Mas vamos lá. Como que a gente vai tentar fazer pra evitar ser taxado? Aqui em Categoria, eu tenho que botar a categoria correta, no meu caso é Smartphone. Então eu seleciono Telefone e Celulares. Isso aqui é só pra WeGetYou conseguir mandar dos Estados Unidos pro Brasil. Pode ficar tranquilo que assim que chegar na Receita Federal, eles não vão ter acesso a essa categoria. Então como eu disse, se tu tá enviando mais de um item, por exemplo um carregador, adiciona a linha. Aí tu bota a categoria e faz a declaração. Mas agora eu vou te ensinar como que a gente vai declarar pra tentar não ser taxado. Tá, mas o que que é essa taxa? Ela é basicamente um imposto que a Receita Federal cobra quando um produto chega no Brasil e ele custa acima de 50 dólares. Era pra ser acima de 100, mas enfim, tem esses rolos aí. E esse imposto é de 60% do valor total do produto mais frete. Mas nesse caso aqui a gente vai ter umas artimanhas pra tentar não ser taxado ou diminuir essa taxação. Aqui em descrição do item, tu sempre tem que botar em inglês e o mais genérico possível. E tu também pode fazer a tentativa de não declarar exatamente o que que tem naquele pacote, mas tu tem que declarar de forma genérica outro tipo de produto que tenha as dimensões parecidas. Por exemplo, no meu caso eu tô enviando um celular. Então eu posso declarar, por exemplo, um Hard Disk Device, que seria um HD. Também posso declarar um MP4 Player, que são aquelas telinhas que só ficam rodando vídeos e fotos. Mas tu não vai, por exemplo, importar um celular e declarar pendrive, porque isso pode dar ruim. Então os exemplos que eu recomendo são cell phone, phone, cell phone screen, cell phone case, hard disk device, MP4 player, joystick, handset também. Enfim, é uma infinidade de produtos que tem dimensões parecidas com a de um smartphone. Mas lembrando que se tu for fazer a declaração de outro produto, ou se tu for declarar mesmo que é um smartphone, faz a declaração mais genérica possível. Por exemplo, tu não vai botar aqui iPhone 13 Pro, jamais. Tu também não vai botar iPhone, tu vai botar cell phone, ou então phone. Enfim, são infinitas as possibilidades de produtos que tem dimensões parecidas com a de um smartphone. Mas no meu caso, eu costumo declarar só cell phone. Aqui em quantidade tu bota a quantidade real. E em preço unitário, a gente vai botar um valor bem abaixo do que a gente pagou. Tem gente que gosta de declarar abaixo de 50 dólares pra tentar não ser taxado, pra não pagar nenhuma taxa, nenhum imposto. Eu, no meu caso, prefiro declarar um valor acima de 50 dólares e abaixo de 100 pra tentar ser taxado só em cima desse valor. E tem gente que gosta de declarar acima de 100 também só pra ser taxado em cima desse valor. Sempre vai botar um valor quebrado, ou seja, não vai botar exatamente 50 dólares, não vai botar exatamente 20. Bota tipo 22 dólares e 49 centavos, 46 dólares e 87 centavos, 62 dólares e 54 centavos. Nunca bota um valor redondo, ou então um valor tipo 59 e 99, não faz isso. Faz sempre uma declaração com um valor quebrado. No meu caso, eu vou declarar 74 dólares e 97 centavos. Então, aqui eu clico em próxima. Aqui tá o sumário, eu posso pagar por boleto ou transferência bancária, por PIX, ou cartão de crédito internacional. Eu marco essa opção que eu tô de acordo. Aqui deu o subtotal, o valor que eu vou pagar, 28 dólares com 97. Eu clico em pagar. Feito isso, é só eu botar meus dados do cartão aqui. Clico em pagar. Pronto, pagamento concluído. Agora é só esperar com que eles embalem e enviem pro Brasil. Pronto, passados alguns dias, eu posso vir aqui em envios. Aqui já vai tá o meu envio e esse aqui é o meu código de rastreio. Primeiro de tudo, ele vai sair da We Get You e vai vir a caminho do Brasil, certo? Então, até ele chegar no Brasil, tu sempre rastreia por aqui, ó. Tu vem na parte em envios, como eu ensinei, e clica aqui e pronto. Aí tu vai acompanhando o rastreio quando tu vê essa mensagem aqui, ó. Arrived in country. Ou então, objeto recebido pelos correios do Brasil. Aí o que que tu vai fazer? Tu para de acompanhar por esse lugar. Por mais que ele continue funcionando, tu tem que rastrear pelo site dos correios do Brasil. Afinal, quem vai entregar toda a encomenda a partir de agora são os correios do Brasil. Então, apareceu aquela mensagem que chegou em São Paulo ou em Curitiba. Tu copia esse código. Vem no site dos correios do Brasil. E aqui nesse quadrado, acompanhe seu objeto. Tu vai colar o teu código de rastreio. Colei o código, clica na lupinha. Ou dá um enter. Aí ele vai pedir provavelmente um capt aqui pra provar que tu não roubou. Dá um enter. Pronto. Aqui tá o teu rastreio. E a partir de agora, tu rastreia a partir daqui. Só no site dos correios do Brasil. Então, como que eu sei se a minha encomenda foi taxada ou não? Basicamente, ele é sempre recebido pelos correios do Brasil. Então, aqui no meu caso apareceu encaminhado pra fiscalização aduaneira. 99% dos casos que aparece essa mensagem, encaminhado pra fiscalização aduaneira, é porque vai ser taxado. Então, senta e espera alguns dias que logo sai tua taxa. Agora, se aparecer fiscalização aduaneira finalizada direto, sem aparecer encaminhado pra fiscalização aduaneira antes, é porque tu não foi taxado. No meu caso, foi encaminhado pra fiscalização aduaneira, ou seja, eu já sabia que ia ser taxado. E dois dias depois, olha só, aguardando o pagamento. Porque eu fui taxado, obviamente. Aqui a gente clica em pagar despacho postal aqui embaixo. Ele vai te redirecionar pra esse ambiente aqui chamado minhas importações. Se tu já tiver feito tua importação e não tivesse registrado ainda, não tem nenhum problema. É só tu clicar aqui em cadastrar, preencher alguns dados simples e pronto. No meu caso, eu já tô cadastrado, então eu só vou clicar aqui pra fazer o login. Ó, aqui tá a minha encomenda. Situação aguardando o pagamento, porque foi taxado. Se eu clicar aqui nos três risquinhos, ele só vai dar uns detalhes genéricos. Se eu clicar no olhinho, ele vai gerar a DIS ou DIT, que é o documento que mostra sobre a minha taxação. Então, olha só, eu declarei cell phone, 74 dólares e 97, e fui taxado em cima disso. No caso, de acordo com o câmbio do dólar, no dia esse 74,97 tava equivalendo a 399 reais, 60% desse valor, 242. Então, por que que às vezes eu prefiro ser taxado num declarado? Olha só, meu produto é 1.499 dólares. Se eu fosse taxado nisso, eu ia tirar 40%, ia multiplicar pela cotação do dólar de hoje. Olha quanto que eu ia ter que pagar pra eles. E tem um detalhe aqui, se eu declarar um valor muito baixo, pode ser, tá? Não é de certeza, mas pode ser que às vezes eles abram a encomenda, pesquisem pelo valor real do produto e taxem em cima desse valor. Em alguns casos, toquem até uma multa. No meu caso, eu prefiro botar um valor razoável, que também pode acontecer deles abrirem a encomenda e tal, embora as chances não sejam muito grandes, e tentar torcer pra ser taxado em cima do declarado. No meu caso, ótima taxa. Agora pra pagar, a gente volta aqui no ambiente das minhas importações, clica nesse cifrão aqui, clica em Estou Ciente, e clica em Concluir Pagamento. Vai ser redirecionado pra cá. Por enquanto, não dá de usar cartão de crédito nem PIX, ainda apenas boleto bancário. Inclusive, se no momento que tu estiver assistindo esse vídeo, só seja possível ainda pagar com boleto bancário e tu queira pagar parcelado, é só tu clicar no card aqui em cima pra aprender a pagar o imposto de importação parcelado. Então clica em Pagar. Tu pode imprimir o boleto, vai na lotérica ou no banco e paga, ou só copiar o código de barras aqui e pagar no aplicativo do banco. Lembrando que como é boleto, se tu pagar agora, ele não vai confirmar agora, ele pode confirmar 1, 2 ou 3 dias depois que foi pago. E pra te saber que foi confirmado que foi pago, aqui no rastreio vai aparecer Pagamento Confirmado. No mais é isso, agora é só ir acompanhando a tua encomenda pelos correios até chegar. Fica de olho aqui no canal, que assim que o iPhone chegar eu vou trazer unboxing, também vou fazer vídeos tirando todas as tuas dúvidas e vários vídeos em relação a esse aqui pra tirar tuas dúvidas de tópicos específicos. Então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Por favor, não seja aquele tipo de pessoa que importa um iPhone pagando no total 2.400 pra vender por 2.500. Faça um preço justo, por favor, tenha essa consciência. No mais, é isso aí que foi o vídeo, se tu gostou deixa um like, se inscreve, obrigado por assistir e até um outro dia. E aí